Enquanto o som do paredão toca, Israel e Rodolfo aguardam nos camarins para subir ao palco da Festa da Uva pela primeira vez. Cara, essa é uma das maiores festas do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul. A gente está chegando agora no estado do Rio Grande do Sul, depois que meu compadre aqui participou do reality, a gente está fazendo grandes shows aqui no Rio Grande do Sul, está sendo incrível, todo mundo recebendo a gente com o maior carinho do mundo e hoje não vai ser diferente, se Deus quiser vai ser um showsaço. Rodolfo, então, descobriu que o pessoal gaúcho também gosta de sertanejo goiano? Pois é, a gente está muito feliz com a recepção de todos aqui. E o mais incrível é que músicas mais antigas da nossa carreira, como a gente não tinha frequência de vir aqui no estado fazer shows, a gente tinha outros estados onde já conhecia Israel e Rodolfo mais forte e a gente estava sempre ali visitando com os nossos shows. O pessoal daqui do Sul conhece outras músicas antigas, então o nosso show fica muito top. Quando a gente vem para cá, o carinho é imenso, a gente está muito agradecido. A dupla sertaneja natural de Goiás é dona do hit mais tocado no Brasil em 2021. É claro que estamos falando da música Batom de Cereja. Batom de Cereja A Jocely tem deficiência visual e é a maior fã da dupla. Mesmo sem poder ver, ela fez questão de vir ao show. Por causa que eu gosto muito da dupla Israel e Rodolfo. A sobrinha, que também é fã, combinou com a dupla uma surpresa para a tia. Eu entrei no camarim e eu levei o nome dela para ele dedicar a música Batom de Cereja para ela. E eles vão falar. E tipo, eu não imaginava que ele ia aceitar super, guardou no bolso e vai ser a primeira música do show. Não, porque ela quase que vai ser a segunda mãe, assim. E eu sempre cuido muito dela. E faz meses, né, de quando vem, eu disse para ela, não, vai ficar no stage, vai ficar bem, vai assistir o show. E ela está, tipo, hoje eu estava lá cantando mil músicas do Israel e Rodolfo. Está super feliz, só ficou tímida. Mas ela está bem animada. Eu não paro de chorar. E toda essa emoção valeu a pena. A homenagem para a Jocely aconteceu. A Francielle foi lá no camarim mais cedo e falou, ó, a Jocely está aqui, é fã. Ela é deficiente visual, mas está aqui por causa do som de vocês que ela curte. Muito obrigado pelo carinho, tá? Obrigado por trazer ela aqui para curtir esse show com nós. Tamo junto. Jocely, esse show é para você, meu bem. Nós vamos mandar um aqui para os gaúchos, então. E a última noite de show da Festa da Uva não foi quase sertanejo. Além de Israel e Rodolfo, DJ Kuga também subiu ao palco da Festa da Uva, trazendo um ritmo do funk para a 33ª edição da festa. O artista é conhecido por ser um DJ que também canta. Essa junção de talentos agradou a plateia. Parece que a união do funk com o sertanejo foi a escolha certa para encerrar os shows da Festa da Uva 2022. Música 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 Música